Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de React E na aula de hoje nós vamos aprender uma maneira nativa Vamos fazer um código nativo aqui do React sem utilizar extensões Para criar uma forma de navegar entre páginas Criar uma simulação de navegação entre páginas A gente sabe que React é o padrão SPA de Single Page Application Mas nós podemos chamar, carregar outras páginas Entre aspas assim, né? Para serem exibidas dentro do nosso app Nós temos extensões muito boas para isso Nós vamos ver algumas aqui dentro do nosso curso Mas hoje eu quero mostrar uma forma para vocês sem utilizar nada externo Simplesmente utilizando recursos nativos do próprio React Beleza? Então, bora para a aula Então, pessoal, com o nosso app zerado aqui Está a nossa página sendo exibida aqui em branco A gente não tem nada Nós vamos construir duas ou três páginas aqui E alternar o carregamento dessas páginas aqui dentro do nosso app Vamos ver como é que isso é bastante simples aqui Vamos utilizar muitos recursos que nós já aprendemos aqui dentro do curso Então fica ligado Se você não entendeu algum recurso Volta e assiste a aula para você ficar craque E poder deslanchar aí Poder usar a sua criatividade para bolar novas situações Mas antes você que não é inscrito já se inscreve no nosso canal Clica aí no se inscrever rápido e fácil e não vai trabalhar o vídeo Beleza? Aproveita e ativa o sininho Para receber as nossas notificações Aqui são aulas de segunda a sexta e você fica inteirado com a gente Já deixa o seu super like aqui no início do vídeo Aí você não esquece para o final e ajuda o nosso canal Até rima, gente Não esquece para o final e ajuda o nosso canal Beleza? Também não deixa de seguir a gente no Insta Eu posto caixinha de perguntas finais de semana Interajo com a galera Posto conteúdo diferente aqui do canal Segue a gente lá no Insta também Te espero lá Beleza? Para a gente bater um papo Vamos lá Vamos lá Eu vou primeiro criar aqui alguns arquivos Vamos colocar em componente Eu vou chamar de página Página1.js Aqui a gente pode aproveitar isso aqui Ctrl-C, Ctrl-V, SportDefaultFunction, Página1 Ah, eu estou fazendo em modo de função Posso fazer em modo de classe? Pode Sem problema nenhum, tá? E aqui eu vou colocar uma div Vou tornar direto essa div aqui, né? Com um H1 Vai ter escrito Página1 Beleza? E um H3 aqui embaixo Escrito CursoDeReact CursoDeReact Só isso vai ser a página 1 Vou copiar esse código Criar um novo arquivo E aqui eu vou bolar a minha página 2 Tá? Então isso aqui vai ser a página 2 E ela vai estar escrito aqui CFB Cursos CFB Cursos Obviamente Deixa eu salvar aqui Página2.js O que acontece? Obviamente Que vocês vão criar componentes Mais elaborados Né? Que vai ser a página de vocês Tá bom? Aqui nós vamos fazer o seguinte Agora é que vai vir o trabalho Tá? Vamos aqui no nosso app Fazer os nossos imports Nós vamos precisar importar Aqui as páginas Né? Então importe Página1 From Componentes Página1 Import Página2 Beleza? Esse aqui é o página 2 Show de bola É... Vamos precisar Usar um hook aqui Que aliás Dois hooks Vamos precisar usar O state Então use state E use effect Use effect Vocês vão ver que nós vamos Usar esses hooks Em alguns momentos Aqui Agora o que nós vamos fazer? Bom Basicamente é o seguinte Vamos criar aqui Botões aqui Pra poder fazer Essa navegação Tá? Então aqui nós vamos fazer assim Ó Ah... Button Button E esse aqui No evento OnClick Não vai ter nada ali Mas você vai colocar o texto aqui Página1 Beleza? E esse aqui Página2 Tá? Podemos colocar Sei lá Se quiser criar mais páginas aqui Podem também Sem problema nenhum Ok? Por enquanto eu vou criar Só esses dois aqui E aí Nós temos aqui o retorno Em... É... Dando erro aqui Porque a gente não tem nada aqui Né? A gente não tem nada Aqui, ó É... Deixa eu fazer um teste aqui Será? Não, não Já vi que não funciona Ia fazer um teste aqui Pra ver se funciona Mas vamos fazer o seguinte, ó Vou deixar o OnClick ali Sem a expressão Tá? Pra não dar esse erro aqui Aí que nós temos os dois botões Que vão navegar Entre as páginas Essa navegação Ela é muito interessante E ela funciona da seguinte maneira Olha só Isso aqui eu tava pensando Aqui Como que a gente podia resolver Esse problema Sem usar extensões Tá? E aí eu cheguei nessa solução O que eu achei bastante interessante Vamos criar aqui O nosso State Então, const Vamos chamar o nosso State De Página E a função dele vai ser Sete Página Beleza? O UseState Vamos iniciar aqui Vamos colocar iniciando com zero aqui Bom Agora Como que vai funcionar? Nossa O OnClick aqui, ó O OnClick do botão É... Nós vamos passar pra ele Basicamente A página que eles vão abrir Tá? É como se a gente colocasse aqui Um JavaScript aqui Assim, ó Quer ver? Basicamente assim, ó É... HTTP HTTP Dois pontos Barra, barra É... Tem que pôr as espinhas aqui, né? Tu, 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 tu As espinhas HTTP Tata, tata É... YouTube.com Barra CFB Cursos Vamos ver se ele Se ele consegue Ah, não O outro aqui, ó Tem que tirar Então é porque a gente não colocou nada, né? Então deixa ali A aspas ali Clicar nesse botão É... A ideia Se fosse um JavaScript normal Ele iria carregar Aqui Aquela página Que a gente passou Pela URL Só que nós estamos em React Então a gente precisa fazer um processo Aqui Pra poder fazer esse carregamento Tá? Eu vou precisar Inicialmente Criar uma função Ok? Pra poder Definir As URLs Aqui dentro do nosso É... Dentro do nosso aplicativo E as nossas URLs Aqui Vão direcionar Para Página 1 E página 2 Vão definir Qual página vai ser carregada Esse botão aqui Vai carregar Esse componente E esse botão Vai carregar Esse componente Beleza? Então eu vou criar Uma função Que vai retornar Qual página Vai ser carregada Beleza? Vamos chamar Essa função De Retornar Página No modelo Arrow Function E ela simplesmente Vai servir Para indicar Qual página Vai ser carregada Beleza? Show de bola? Então aqui No return Eu vou pegar O resultado De quem? Vou pegar O resultado De De Da função Retornar Página Beleza? É o que vai Tem que ser Dentro de expressão Porque ele é um Javascript É o retorno Do Javascript Então eu vou Preparar aqui Vou indicar Qual página Vai ser retornada E aqui eu vou Mostrar O conteúdo Da página Retornada Então aqui a gente Precisa definir Como que eu vou Indicar Qual é a página Retornada E aqui nós vamos Fazer o seguinte Eu simplesmente Vou verificar O valor Do nosso state Se o state Por exemplo Tiver com valor 1 Eu retorno A página 1 Se o state Tiver com valor 2 Eu retorno A página 2 Pode ser só número? Não Pode ser nome também Por exemplo Se ele tiver com o nome O texto PG1 PG2 Página 1 Página 2 Página contatos Página produtos Sei lá O que vocês definirem Eu vou definir numerais Aqui porque No nosso caso É mais simples Então basicamente É isso aqui Se o state Página Foi igual Ao valor 1 Eu vou dar A função Retornar página Vai dar um Return No componente Página 1 Beleza? Caso contrário Aqui ó Caso contrário Se Conteúdo de página For igual a 2 Ele vai dar Return No componente Página 2 Beleza? E se não for Nem página O valor de página Não for 1 E nem 2 Ele Igual É 0 aqui Tá vendo? Inicialmente é 0 Então caso contrário Se não for 1 Nem 2 Aí ele vai colocar Eu posso criar Uma outra página Aqui tá? Página home Enfim Mas eu quero colocar Os botões aqui Tá? Pra navegação Então um clique Vamos deixar aqui Por enquanto Tá? Escrito Página 1 E o outro aqui Escrito Página 2 Aqui ó Tem que retornar Um componente só Return Então isso aqui Tem que estar Dentro de uma div Tá? Não podemos esquecer Nunca disso Tá gente? Porque se não Às vezes acontece Alguns errinhos Igual esse aqui E a gente fica Sem saber De onde que está O erro Porque o return Ele tem que retornar Um componente só Se ele estiver Fora da div Ele retorna 2 Esse aqui ele tá Retornando uma div Com outros elementos Dentro dela Ok? Beleza Então nós já temos A função Que retorna a página E se a gente Visualizar aqui Se a gente fizer Uma atualização O retornar Página Chamando Sendo chamado Aqui Ele já deveria Retornar Esse conteúdo Ah não Porque a gente não tem O return aqui Ficou faltando Por isso que não retornou Nada aqui Por que que não retornou Nada? Porque aqui Não tá retornando Nada Tem que dar Um Return Return Beleza? Então Olha aqui Se for O conteúdo de página For igual a 1 Retorna o componente Página 1 Se for igual a 2 Retorna a página 2 Se não for nem 1 Nem 2 Ele retorna Essa div Aqui com os botões No caso é 0 Então ele tem que aparecer Aqui os dois botões Beleza? Tinha que aparecer Os dois botões Né? Deixa eu ver Onde é que tá o erro aqui Hum Acho Ó Vamos colocar Quer ver? Olha só É Eu vou tirar aqui De baixo Do return Ah lá É isso mesmo Tem algumas coisinhas Chatinhas aqui Que pega a gente Tá? Pessoal Essa é uma delas Beleza? Deixa eu goste Deixar tudo Indentado com o tab Beleza Então agora vai dar certo Ó Tá lá Página 1 Página 2 Ok? Só que eles não tem ação nenhuma Se Olha só Se o nosso state For igual a 1 Salva Ele carrega a página 1 Show de bola? Se o nosso state For igual a 2 Ele carrega a página 2 Show, né? Se o state Então agora For zero Ele vai carregar Esse camarada aqui Nós não definimos Página home A gente construiu A página home Diretamente ali Tá? Então é o que vai ser mostrado Aqui ó Página 1 Página 2 Essa seria a nossa Página home Pode construir fora Se vocês quiserem Uma página home Igual a gente fez Com página 1 Página 2 Agora Olha só É Eu quero acionar Essa mudança Aqui no No onclick Ok? Beleza? Então nós vamos precisar Criar funções Para poder fazer Essa troca de página Ok? Vamos chamar Essa função De Links Links Páginas Uma Aero function Aqui E aí Eu vou chamar Aqui ó Eu vou chamar Aqui Links Páginas Tá? Então Sim Vou chamar Links Páginas E passando Por exemplo Aqui ó Qual página Eu quero chamar Nesse botão Então Então Esse aqui Eu quero chamar Página 1 Tá? E esse aqui Eu quero chamar Página 2 Então Eu vou definir Um parâmetro De entrada Aqui Para a função Links Páginas Esse parâmetro Aqui eu vou chamar De P P Pode chamar De qualquer coisa Página Pg Número da página Num pg Ah Que vocês Ficaram Sugestivos Para vocês Então Esse P Aqui Tá recebendo Esse número Que tá entrando Certo? Eu vou verificar Se P For igual A 1 O que que eu vou chamar Aqui ó Vou chamar Window Aqui é Javascript Né? Javascriptzão Aqui ó Window Open Eu vou passar Essa URL Aqui pra ele Http Dois pontos Barra barra A gente tá executando A partir do local host Né? Então Máquina local Então local host Ah e se eu não quiser Colocar local host Quero colocar 127.0.0.0.0.1 Pode? Pode A gente sabe Que 127.0.0.1 É local host Mesma coisa né? Local host Porta 3000 Tô vendo aqui ó Que ele tá executando Na porta 3000 Tá vendo? Então é o que eu peguei Aqui ó Na URL Beleza? Pode ser 127.0.0.0.1 Dois pontos 3000 Mesma coisa Então eu tô executando A partir da porta 3000 Esse camarada aqui Beleza Então a partir da minha porta Que eu tô vindo lá No Browse Aqui seria a URL Da página de vocês Tá certo? Beleza? Jóia E aqui Vou passar Fazer a passagem De um parâmetro Tá? A gente sabe Que pra poder Fazer passagem De parâmetro Em URL A gente usa Interrogação Então dei interrogação E passei um parâmetro Aqui pra ele Tá? Passei o parâmetro Aqui no caso Passei o parâmetro 1 Valor 1 Beleza? Jóia Tem várias formas Da gente fazer Isso daqui E eu vou falar Que eu vou carregar Aqui na mesma janela Esse aqui é o parâmetro Para o Open Aqui ó Onde ele vai carregar Vai carregar na mesma janela Show de bola? Caso o contrário Else If P Foi igual a 2 Eu vou chamar O Window Open Com a mesma URL Lá Só que eu vou passar Aqui pra ele 2 Tá? Essa é a única diferença Da chamada aqui ó Do Window Open Desse Pra esse Aqui eu vou chamar Passando o parâmetro 1 E aqui eu vou chamar Passando o parâmetro 2 Beleza? Então agora Se a gente clicar No botão Ó Ele já passa Aqui o Window Open Passando o parâmetro 1 Tá vendo? Esse aqui ó Cliquei Ela passa Chama Window Open Com a URL Passando aqui O parâmetro 2 O que que eu preciso Fazer agora? Eu preciso Depois que eu Carregar a página Eu preciso Verificar Qual que é o parâmetro Que tá vindo Aqui na minha URL Verifiquei o parâmetro Da URL Tá? E aí eu decido Qual componente Vai ser chamado Qual URL Que a gente Sabe Que faz isso Exatamente UseEffect Então é por isso Que nós Colocamos ele Aqui ó Então lá no UseEffect Vamos lá no nosso Root Nosso gancho UseEffect UseEffect Beleza Aqui no UseEffect Nós vamos passar Uma Arrow Function Que vai fazer O seguinte Vou criar uma variável Vou criar uma variável Uma constante Que eu vou chamar De URL Que vai receber Esse aqui é JavaScript né Window Location Ponto HF Tá? Carregou a página? Carregou? Acabou Pega O HF Pega O Window Location HF Lá em cima Beleza? A URL Peguei Armazenei na variável URL Certo? Tá lá A URL Completa Aqui na variável Has Eu vou pegar Da minha variável Da minha URL Que tá aqui Completa Que foi buscada URL Eu vou chamar A função Split Do JavaScript Certo? Que E eu vou dar Um split Onde? Aqui no Interrogação Beleza? Isso aqui Virou um Array Tá? Virou um Array Com essas duas partes Com isso aqui Sendo a primeira parte Do Array E isso aqui Sendo a segunda parte Do Array Ou seja Isso aqui é o índice 0 E isso aqui é o índice 1 Show de bola De quem já devem Tá captando aí, né? Então eu vou Simplesmente definir Aqui no meu State Página O valor Da posição 1 desse Array Que é 1 ou 2 Que vai tá vendo aqui Esse 1 Ou esse 2 Certo? Olha que bacana, gente Então aqui 7 páginas Vou definir aqui O meu State 7 páginas Com quem? Com o res Com o valor Que tá na posição 1 0 1 0 é aquela primeira parte 1 é a segunda parte Show de bola Vamos ver se isso funciona Olha só Vamos carregar Aqui Eu já fiz as passagens Ali, né? Deixa eu ver Se eu rodar aqui de novo Não, vou ter que apagar Essa URL Vou ter que apagar E chamar aqui de novo Beleza Então agora Se eu clicar aqui Página 1 Olha só Ele passou o 1 E o State Carregou a página? Carregou Ele vai lá na URL Pega a URL Dá o Split Pega a posição 1 Que é 1 E carrega a página 1 Aqui, ó Tá vendo? O bacana disso aqui É que se a gente voltar Aqui, ó Ele volta normalmente Na página anterior Ele armazena o histórico Se eu clicar aqui No página 2 Olha lá Carregou a página 2 Tá vendo? Posso criar um botãozinho Voltar? Pode Pode criar um botãozinho Voltar sem problema nenhum Tá? E aí passa o parâmetro 0 Aqui, né? Que vai chamar a home page Beleza? Voltando aqui A gente vê que tá funcionando Normalmente Chamando aqui, ó As nossas páginas 1 E 2 De acordo com o nosso Os nossos componentes Que nós fizemos Então nós criamos uma forma De navegar Criar navegação Abrir outros componentes Aqui No nosso React Essa é uma técnica Muito interessante Recomendo que vocês pratiquem Fixem ela aí bastante Que ela é muito bacana Tá, ó? Vou ficando por aqui Não é inscrito Se inscreva Ativa o sininho Clica no joinha Segue a gente no Insta Espero na próxima aula Um forte abraço E tchau, tchau Just do it right Do it right